Posterior de coxa. Percebeu que hoje está na moda observar shapes, que quando a gente olha de lado, você vê aquele quadríceps saltado para frente, porém atrás reto. Mas você fala, caramba, mas não tem nada atrás? Por que que isso acontece pessoal? Porque por exemplo, agachamento livre, trabalha tudo, mas trabalha muito quadríceps. Leg press, trabalha tudo, mas trabalha muito quadríceps. Aí a pessoa coloca uma cadeira extensora, uma passada, um avanço, e aí faz assim, de vez em quando, uma flexora. Isso vai gerar com certeza, uma desproporção entre esses grupos musculares, que estão tão próximos, e que quando estão harmônicos, são muito mais interessantes. Então pessoal, posterior de coxa, é o tema do vídeo de hoje, fazer um treino completo para ele, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois o nosso primeiro exercício, vai ser justamente a flexora de pé. Esse aparelho aqui pessoal, ele é fantástico. A eletromiografia, já nos mostrou, de que esse exercício, é o que tem o maior recrutamento de fibras. Então não é que você tem que ter ele, senão o seu treino não presta, mas com certeza ele é uma grande arma para o posterior de coxa, perfeito? Inclusive Leandro, que papo é esse de eletromiografia? Eletroeletricidade, miomúsculo, grafia escrita, a escrita do músculo em pulsos elétricos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mostrando cada um dos exercícios, em respectiva resposta da eletromiografia. Portanto sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema, procura aqui no canal, que vai ter um vídeo sobre. Leandro Twin, eletromiografia, vai achar esse vídeo. Então a gente sabe de que o flexor de pé é fundamental, vamos então fazer aqui, logo de cara, já abriu o treino com ele, quatro de doze movimentos. O que acontece muito nesse exercício? As pessoas colocam muita carga e elas sobem no que elas acham que é o pico de contração. Então elas falam, não, vai até tudo que der. Aí a pessoa vem, um, dois, três, quando ela vai puxar, vem, 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 vem e para aqui. Ela fala, não, aqui é o meu pico de contração. Não, não é. A menos que você seja extremamente encurtado, o seu pico de contração vai ser lá em cima, aqui em cima. Quase bate no meu posterior de coxa. Esse arco completo, ele tem que ser feito. É incrível como no bíceps fica muito claro quando a pessoa está roubando. Então está aqui, saiu, se ela subir até o meio as pessoas olham e falam, não, falta movimento ainda. Mas aqui como não tem uma observação muito grande na articulação do joelho, passa batido, certo? E por que eu estou comparando com o bíceps? Porque é chamado de bíceps femoral, perfeito? Posterior de coxa, iscotibiais, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, perfeito? Vamos ter que trabalhar toda essa região, para a gente conseguir um posterior de coxa decente. Aqui a gente já ativa muito. Pessoal, stiff, um excelente exercício. O que acontece aqui, é que as pessoas têm algumas dúvidas. Devo fazer o joelho flexionado ou não? Como que o stiff trabalha? A gente tem que entender como ele trabalha, para a gente saber o que é bom e o que não é. O stiff vai trabalhar rompendo fibras, principalmente através do alongamento. Então para que haja esse alongamento, eu preciso ter um distanciamento da minha articulação do joelho, para minha articulação do quadril. Então se eu faço isso, eu encurto, e aí isso vai causar justamente uma facilitação do movimento. Você vai conseguir mais amplitude, porque justamente não está alongando, não é o caso. Então como que eu vou fazer o stiff? Eu vou manter os meus joelhos estendidos, caso eu sinta alguma dor articular no joelho, tudo bem eu dar uma leve aliviada. Mas é uma aliviada leve, não é para dobrar muito, tá? Aqui estou reto. Se eu conseguir fazer assim, beleza. Se não, uma leve aliviada. Eu vou manter o meu 100% reto aqui, estendido. E dessa vez eu vou executar com halteres, o que não tem problema nenhum. Todo mundo faz com barra, mas você pode fazer no stiff, você pode fazer com halteres. Então eu vou executar aqui com halteres. Novamente aquela postura padrão, que quem aqui do canal já sabe. Aluno meu está cansado de saber. Estufa o peito, empina a bunda e vem descendo, vem descendo. Aí estou sentindo já alongar, estou sentindo alongar, 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 alongou. Opa, está alongando bastante. Beleza, deu. Você vai até o seu limite de alongamento. Não precisa descer até lá embaixo. Se a sua flexibilidade permite até ali, beleza. É aquilo ali. Como que a gente vai trabalhar aqui? Sete de doze movimentos. E esse exercício aqui é um exercício fundamental para você conseguir construir os seus posteriores de coxa. Eu já melhorei posterior de coxa de muita gente, de muito aluno, com esse exercício, com essa técnica. Não é só isso. Porque, por exemplo, a flexora em pé, ela vai construir um volume muito maior do que o stiff. Só que o que o stiff faz, a flexora de pé não faz. Então aqui a gente vai fazer sete de doze com o FST7. Então quer dizer, terminei o meu exercício de stiff, vou fazer um alongamento. Então vou aqui ó, novamente, o mesmo posicionamento do stiff, vou descer. Ó, pegou. É aqui o meu limite. Vou segurar. Vou fazer trinta segundos dessa maneira. Então quer dizer, Leandro, que eu vou fazer o stiff, tudo o que der. E ao invés do descanso, eu vou fazer um alongamento nesse descanso. Isso mesmo. Então ao invés de ser trinta segundos e a próxima série, é alongamento de trinta segundos e a próxima série. Então eu executei o stiff, fiz o alongamento e já volto para o stiff. E assim sucessivamente. Sete de doze movimentos. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer oitenta e quatro repetições de stiff. E eu vou ainda alongar. O que que vai me acontecer? Eu vou aumentar muito a minha flexibilidade. Você vai perceber, que conforme for passando as séries, terceira, quarta, você vai descer aqui ó. É que eu tô frio agora, tá? Mas é o que acontece. Eu tô frio agora. Você vem descendo, descendo, descendo. Desconsidera isso, tá? Que eu vou só para demonstrar. Descendo, descendo. E de repente você bateu lá embaixo e daria para continuar ainda. Se acontecer isso, não se renda. Fala, não, então aqui ó, bateu no chão, acabou a amplitude. Não. Suba em cima de algum banco, algo que for adequado, perfeito. E aqui em cima você aumenta o seu grau de amplitude. Ó. Vem descendo, vamos dizer que passou. Passou, passou, vamos dizer que passou. Vai até lá embaixo e depois sobe tudo. Isso vai acontecer bastante. Tanto no momento do exercício, quanto depois. Então, toda vez que você fizer essa técnica, cada vez mais você vai ter mais flexibilidade. E isso vai fazer o seu posterior de coxa desenvolver demais. Vai, é um, é dois, é três. O nosso último exercício... É um, é dois, é três, é foda. Finalizando o nosso treinamento, com a mesa flexora, uma série. Ah, pô Leandrão, uma série? Bom, podia fazer uma mais ali? Não. Nesse treinamento a gente vai fazer uma de 15 movimentos. Só que a gente vai aplicar o drop set três vezes. Por isso que a gente vai fazer na mesa flexora. Porque permite a gente baixar a carga de forma mais fácil. Então, como que eu vou executar a mesa flexora? De um jeito que vai arrebentar o meu posterior de coxa. Eu vou pensar no seguinte. E me perdoem, talvez pela palavreado um pouco menos requintado, né? Para quem for mais higienizado. Mas o meu compromisso é com você entender. Então, se eu tiver que descer um pouquinho o nível, para você sair daqui e não esquecer nunca mais. Eu vou fazer isso, tá? Então, pensem só que é na didática, é para o bem de vocês. O que que eu vou fazer aqui? Quando eu for fazer esse exercício, muitas pessoas se gabam de zerar essa máquina. Leandrão, fácil meu. Eu taco o peso, só que quando vai fazer, faz isso aqui ó. Descola a pelve do banco, para conseguir fazer o movimento. E aí, com a pelve descolada, você facilita mesmo. Eu convido você, quando for executar aqui, encoxar a máquina. Então, encoxa a máquina, faz de conta que você está encoxando ela e não desencoxa. Ó, não descola a pelve do banco. Muito bom. Essa técnica, quem me ensinou ela, foi Fernando Sardinha, quando a gente treinou juntos, que foi um treino maravilhoso. Então, joinha, né? Se você gosta do Sardinha também. E se inscreva no canal, porque ele para mim é uma inspiração. Você vai fazer isso colado, fez os 15 movimentos, tira 20% da carga, faz até a falha. Tira 20% da carga, faz até a falha. Tira 20% da carga, faz até a falha. E pela terceira vez, tira 20% e faz até a falha. Isso vai dar um incrível, incrível pump no seu posterior de coxa, que você vai lembrar de mim, por alguns dias. Perdoe as maldades, é para o seu melhor. Também para o seu melhor, são as playlists que eu tenho aqui. Então, eu preparei algumas coisinhas, reuni. Então, se você quiser conferir, entra aqui no canal, que tem playlist separadinho, bonitinho, para você. E agora, eu vou te indicar um vídeo, porque não adianta você ter um posterior de coxa muito bonito, sem um bom quadríceps. Mas quadríceps, a maioria das pessoas acertam. O que as pessoas erram muito, são as panturrilhas. Então, tudo sobre panturrilhas, um treinamento completo. Clica aqui. . . . .